Como primeiro passo, eu moí grão de trigo inteiro no liquidificador. Você pode comprar um chorote grosso também. Como ele demora para absorver a água, eu deixo ele de molho. Coloco uma folha de PVC diretamente na superfície e deixo assim por duas horas. Para fazer a massa principal, eu misturo água com o fermento biológico e o sal com a farinha de trigo integral. Isso eu faço para ter uma mistura uniforme. O fermento biológico tende a formar umas bolinhas, daí eu tento apertar um pouco também para misturar melhor. Agora, junto a farinha com a água. Adiciono a manteiga. O chorote que estava de molho. Agora, eu junto o extrato de malte. Caso você não tenha, você pode usar mel ou melado. Algo que dê alimento para os fermentos, para as leveduras. Eu usei um fermento natural de trigo líquido, que não é o tradicional. Tradicionalmente, se usa um fermento natural de centeio. Só que o meio fermento não estava bem ativado. Então, eu decidi na hora de usar o fermento de trigo. No começo, eu misturo tudo com uma colher. Só até obter um pouco mais firmeza. E depois, já vai a mão na massa. E depois, já vai a mão na massa.